E aí meus amigos, bora fazer dinheiro? Vejam só, acabou de lançar mais um novo aplicativo pra gente ganhar dinheiro assistindo vídeos. Imagina você tá assistindo um canal aí que você gosta, tipo o Cortes do Casemiro, e ainda você conseguir ganhar dinheiro fazendo isso. Esse aplicativo é realmente sensacional, incrível, tenho certeza que vocês vão gostar muito dele. Ah, e o melhor é que ele tem um valor mínimo de saque bem baixo, super fácil e rápido pra você conseguir alcançar a pontuação já pra conseguir solicitar o primeiro saque. E também quero informar a vocês sobre esse aplicativo aqui que paga via Pix, que tá com essa promoção especial pra você convidar até 5 amigos e ganhar 7 reais e 76 centavos. Vou falar qual aplicativo é esse e como você faz pra participar aqui dessa promoção, né, e conseguir receber esse dinheiro. Mas antes de entrar em mais detalhes e explicar melhor pra vocês como esses aplicativos funcionam, eu peço pra que você deixe o like no vídeo, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito, e ative o sino de notificações, que eu posto vídeo todos os dias indicando os melhores sites e aplicativos pra você ganhar dinheiro. E ao final do vídeo vou deixar o salve pra galera que chega cedo e deixa uma mensagem bacana aqui nos comentários. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu já vou começar logo de cara com o lançamento, tá, não vou enrolar muito. Esse aplicativo é mais um lançamento da empresa Give, é o Give Videos. E meus amigos, todos os aplicativos desse desenvolvedor pagam, tá, e pagam corretamente. O aplicativo não tem atraso, geralmente eles pagam bem rápido até, e tem um valor mínimo de saque baixo. O app, o foco principal dele é você realmente ganhar assistindo vídeos, tá. Aqui é imita a página inicial do YouTube, essa primeira parte do aplicativo. Ah, e quando você entra no app, você não vai precisar fazer cadastro ou login. Você só vai precisar selecionar aqui a linguagem do app, pode ser inglês, espanhol ou português. Já pode começar a utilizar o aplicativo. O bom desse aplicativo é que você pode escolher os vídeos que você vai assistir, né, pra pontuar. Isso é um ponto bem positivo. Tem outros apps que a gente tem que assistir, o que o site, o que o aplicativo quer, né. E geralmente são vídeos bem chatos. E aqui já tá dizendo, quanto mais vídeos você assiste, mais moedas você ganha. O aplicativo, ele só não deixa claro a cada quantos minutos a gente consegue ganhar essa pontuação aqui. Eu tô em dúvida se é a cada 3 minutos ou a cada 5. Eu assisti aqui, mas sinceramente esqueci de cronometrar, né, já ganhei pontos algumas vezes. Mas ainda não foi o suficiente pra conseguir identificar o tempo necessário. Aqui nessa parte, você vai conseguir procurar o vídeo que você quiser. Vamos procurar aqui do melhor canal de renda extra do Brasil, ó, bora fazer dinheiro. Tá aqui, ó, meus vídeos, por exemplo, eu posso assistir eles e ainda receber por isso. É massa demais esse app, gostei, ó. Só selecionar aqui o primeiro vídeo. Depois que você escolher o vídeo, é só dar o play e começar a assistir. E, infelizmente, não aparece nenhum cronômetro aqui na tela, indicando quanto tempo falta pra gente receber a pontuação. Ou alguma coisa que indique que realmente tá contabilizando. Mas tá. Quando vocês estiverem assistindo o vídeo, preste atenção, por exemplo, nessa parte aqui do aplicativo, que vão aparecer alguns pontos que serão adicionados aqui em cima. Se eu não me engano, apareceu agora e já mudou aqui a pontuação, ó. Então, embora não tenha nenhum cronômetro, tá contabilizando, sim, o tempo que a gente permanece na tela. Não precisa, nem o vídeo tá rolando, como vocês puderam ver. Eu tô aqui pausado e, mesmo assim, a pontuação contabilizou. Aqui embaixo, você também tem os vídeos sugeridos, ó, que você pode selecionar se quiser. Não precisa voltar pra página inicial e assistir. É imitando, realmente, o formato do YouTube, tá? Bem parecido. E você também tem a possibilidade de adicionar esses vídeos a uma playlist. Que aí você deixa os canais que você prefere mais organizados aqui no Apple. Vou adicionar esse vídeo, por exemplo. Como vai ser o nome da lista de reprodução. Vou colocar... Bora fazer dinheiro. Só clicar aqui, ó, em criar lista. E beleza, já foi adicionado. Se eu quiser, é só clicar aqui na lista. E depois não vou precisar ficar pesquisando novamente. E essa lista de reprodução, ela fica aqui do lado, ó. E aí vai ter todos os seus vídeos e categorias selecionados. Aqui em cima, no aplicativo, tem essa caixa de presentes, que é como se fosse um shake-in diário. Clique nela. E aí você vai receber uma pontuação assistindo o anúncio. Clique aqui em assistir. Beleza, eu ganhei 125 moedas. Eu ainda não sei se é diário ou a cada hora que vai estar aparecendo esse presentinho aqui. Então, fique ligado. Toda vez que aparecer, é só clicar pra você ganhar mais pontos. O aplicativo é bem novo, pessoal. Se eu não me engano, foi lançado ontem. E já estou trazendo hoje aqui pra vocês. Ao lado da lista de reprodução, temos aqui a parte de saque do aplicativo. Mas antes, deixa eu falar outras duas formas de ganho que o app possui. Que é através de convite. Você pode indicar seus amigos para fazer parte do aplicativo. E aí você vai receber 10% dos ganhos dele. E a pessoa que entrar no app, através da sua indicação, já vai entrar no aplicativo ganhando 2 centavos. Eu sei que não é muito, né? Mas nesse aplicativo, como o valor é baixo, esses 2 centavos já é de uma ajuda, né? Pra você conseguir alcançar o valor de saque mais rápido. É só você clicar aqui, ó, em link de cópia. Que você vai ter acesso ao seu link de divulgação. E ao lado, nós temos várias outras tarefas que podemos fazer pra pontuar também. Essas duas categorias aqui de cima são pra pesquisas. Tem essa plataforma que é a Bitlabs e também tem a Poolfish. São duas categorias diferentes. E aqui embaixo são outros tipos de ofertas. Vai ter como, por exemplo, aplicativos, site pra se cadastrar. Nessa categoria, você pode ganhar realmente uma pontuação bem alta pelas tarefas que vai fazer. Cliquei em uma, por exemplo, que vai ter aqui opções pra me cadastrar em site, baixar aplicativos. As maiores ofertas são realmente pra baixar outros apps. E aí, vale a pena você dar uma analisada. Porque esse aplicativo, ele realmente paga, viu pessoal? Tem já diversas prós de pagamento com outros apps desse mesmo desenvolvedor. Por isso, é praticamente certo que esse aplicativo aqui também vai pagar. Falando nisso, vamos à parte de saque agora. O valor mínimo de saque desse aplicativo é de apenas 1 dólar e 4 centavos. Chegou nessa pontuação, já pode solicitar. Mas preste atenção, tá? Aqui ó, vai ter várias opções de saque. Você pode sacar na Coinbase, na Pay, Perfect Pay, Gift Card da Amazon e o PayPal. Também na Binance, pra você que quer receber em criptomoedas. E você tem que selecionar aqui o método, tá? O PayPal antes. Lembre-se, tem que aparecer esse nome selecionado. Aqui você vai colocar o endereço de e-mail da sua conta do PayPal. E logo aqui embaixo, o valor, a quantidade de pontos que você acumulou. E clica aqui em retirar. E o aplicativo paga em até 3 dias úteis. E ele realmente paga nesse prazo. Já apareceu de novo aqui a caixa de presente. O que eu falei pra vocês. Então, eu vou clicar de novo. Ó, já tem uma nova recompensa. Vou clicar aqui pra assistir. Ganhei 511 pontos dessa vez. Melhor ainda. Mais do que a pontuação anterior. Aqui fica dizendo a porcentagem que falta pro saque mínimo. Já tô com 21% completo. Tô chegando lá, quase. Meus amigos, e a minha opinião sincera sobre esse aplicativo é que eu gostei. Achei ele realmente demais. O aplicativo tá funcionando corretamente. E o melhor é que a gente tenha certeza que o aplicativo realmente paga. Porque é de uma empresa bem séria. Se você também gostou dele e quer usar pra ganhar dinheiro. O link tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Pessoal, esse aplicativo que eu acabei de mostrar pra vocês. É da mesma empresa, do mesmo desenvolvedor. Desse outro app, que é o lançamento recente. Também da empresa Give. Esse aqui é um aplicativo de sorteios. Eu acho que a maioria de vocês com certeza já viram ele, né? A gente pode escolher aqui números aleatórios. Podemos escolher 10 opções, se eu não me engano, aqui de números. A gente vai participar de um sorteio gratuito, tá? Você envia aqui para o app. E dependendo da quantidade de números que a gente acerte aqui, nós podemos receber essas pontuações. 15 mil pontos, 1 milhão e 200 moedas aqui no app, né? Que é o que a gente vai utilizar pra saque. 43 milhões de moedas, ó. 265. Então, dependendo, pessoal, esse aplicativo é muito bom. Se você baixar ele já na primeira jogada, você pode até conseguir fazer um saque alto. O bom desse aplicativo é isso, é a imprevisibilidade, digamos assim. Eu posso clicar aqui, ó, pra ver as vitórias que eu já tive nos sorteios. Ver todos. Aqui já tem alguns pontos que eu fiz nos sorteios. 14, zerei, 15. Vamos ver nesse aqui de 250, que foi a maior pontuação que eu obtive. Eu acertei 4 números. Ó, acertei 4. E aí foi dividido com 20 pessoas, a premiação de 5 mil pontos. E deu esse valor aqui de 250. É assim que funciona. É um aplicativo bacana, tá? Não tenho dúvidas disso. Além dessa forma de ganho no app, nós também temos algumas tarefas aqui, igual a esse aplicativo anterior que eu mostrei pra vocês. Essas duas primeiras opções são de pesquisas. Essas quatro aqui de tarefas, pra baixar aplicativos, se cadastrar em site, e fazer algumas outras coisas. Outra forma de ganho dentro desse app, é a opção de convite. Você pode ganhar até 4 mil moedas pra cada amigo indicado. E a pessoa que entra por sua indicação, ganha 3 mil pontos. Pra fazer o saque, é só clicar nesse símbolo aqui de carteira. E a opção do saque é igual ao aplicativo anterior que eu mostrei pra vocês. Tem na Coinbase, na Pay, PerfectPay, Amazon e Paypal. Valor de saque mínimo é igual, ó, 1 dólar e 4 centavos. Aqui você vai colocar o endereço de e-mail da sua conta do Paypal. E aqui embaixo a pontuação que você tem. E agora vamos a esse aplicativo que tem essa promoção aqui bem interessante, o qual a gente pode receber esses valores por cada amigo indicado. Aproveitei pra recomendar logo pra vocês, porque ela tem um tempo limite de duração. E aí você tem que aproveitar ela antes que termine. Meus amigos, esse aplicativo aqui que tá com essa promoção é o GoNovel. Vocês podem ver aqui no canto, ó, até essa moeda da promoção. Pra mim restam 51 horas. Aquele print já é de outro celular que eu baixei pra aparecer aquela tela, que pra mim já não tava aparecendo mais, porque eu concluí, né, a tarefa. Mas vou clicar aqui, ó. E aí vocês vão ver esses 5 espaços já preenchidos. Então eu já consegui, né, reivindicar e receber esses pontos. Aqui mais embaixo a gente consegue ver os detalhes dessa promoção. Que exatamente quanto vamos receber por dia que a pessoa fica. E pra essa pontuação ser validada, você tem que clicar aqui, ó, em receber. Que aí você vai adicionar lá o seu saldo principal. Benefício está na sua conta. Beleza, a gente já pode ir lá no saldo. Se você ainda não tem esse aplicativo, quando você fizer o download dele, também vai aparecer essa opção, tá? É pra novos usuários também. E a questão desse tempo aqui, de duração da promoção, vai começar a contar a partir do momento que você entra no aplicativo. Ou seja, o tempo não é igual pra todo mundo. Claro, vai ser dentro do período aí dessa promoção, né? Não sei quanto tempo vai durar. Ah, esse app, pra quem ainda não conhece, você vai ganhar dinheiro nele. Lendo essas histórias aqui que aparecem. E também, ele possui a opção da gente ganhar assistindo vídeos. Então, pra vocês que gostaram do primeiro aplicativo, lançamento, pode até baixar os dois, porque não vai mudar em nada. E você vai ganhar pontos do mesmo jeito. E esse aqui funciona da mesma maneira. Na parte de cima aqui, ó, você pode pesquisar pelo seu tipo de vídeo preferido, né? Por algum canal que você mais gosta, tá? De acompanhar. E esse aqui ainda é melhor, porque ele acompanha algumas abas do YouTube. Como, por exemplo, tendências, música. E é super atualizado. Acho que é realmente bem sincronizado com a página do YouTube, tá? Atual. Tem aqui jogos, ó, filmes. Esse app, nesse aspecto aqui de escolha, é até melhor do que o que ele primeiro. Eu posso dizer pra vocês qual é o melhor em relação à pontuação, né? A tempo que a gente fica vendo os vídeos. Vou selecionar um aqui pra vocês verem, ó. Jujutsu Kaisen, pesado, hein? Conforme a gente vai assistindo os vídeos, esse baúzinho aqui vai se completando, ó. E aí, depois, a gente vem aqui em recompensas e clica pra abrir o baú. E vamos ver aqui quantos pontos eu vou receber. 122 pontos. E sempre você pode assistir anúncio pra duplicar esses pontos. Se você também já quiser entrar no aplicativo ganhando pontos, é só clicar nessa opção aqui, ó. Bônus de condição de invitação. Que é tipo bônus de convite. E aqui em D de convite de um amigo, você pode colocar o código do canal, que é esse que você tá vendo aí do lado. E aí você já vai entrar no aplicativo com 3 mil moedas. Não é obrigatório, tá? Faça isso se você quiser. E aqui embaixo, você vai ter uma série de outras tarefas que você pode fazer pra pontuar. Pode assistir vídeos, ler 5 capítulos, pelo menos, check-in, entre outra série de coisas aqui e opções de ganho que tem dentro do aplicativo. Mas sem sombra de dúvidas, também é um ótimo aplicativo pra você pontuar e ganhar dinheiro. Tem esse jogo aqui de caça ao tesouro dentro dele, que a gente vai girando esse dado e vamos ganhando pontos conforme vamos avançando aqui nas casas. Tem raspadinha também, ó, que elas são recarregadas sempre. E aqui, se a gente der sorte, podemos ganhar uma pontuação alta, tá? Pra fazer o saque, é só você clicar em meu, seleciona aqui, ó, essa opção sacar. E o aplicativo paga via PagBank, 10 centavos, 20 centavos e 30 centavos. E ele também paga via Pix. Aqui já são valores maiores, ó, 50 reais, 100 e 150. E ele também paga via PayPal, 10 dólares, 25 e 50 dólares. Que é praticamente os mesmos valores no Pix, se a gente converter. E esse aplicativo também tem a opção de convidar amigos, tá? Você vai ganhar 29 mil moedas. Você vai ter aqui um código de convita pra você compartilhar com as pessoas que você vai recomendar esse app, tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês que eu já recebi desse aplicativo algumas vezes. Resistir de saque, ó. Tá aqui, já recebi 100 reais, 150 e 100 e também o de 10 centavos. Assim que a gente baixa o app, já consegue sacar esse valor. Ou seja, já ganhei mais de 300 reais em um único aplicativo. Não tenho dúvidas que vale muito a pena utilizar ele. O link pra fazer o download desse aplicativo também tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E agora chegou o momento de mandar o salve pra vocês, inscritos fiéis. E esse vídeo foi dedicado especialmente para o Flávio Ramos, para o Juninho Vieira e para a Alexandra Santos, que sempre tá comentando. Um forte abraço pra vocês. Nos vemos em um dos próximos vídeos e agora, bora fazer dinheiro!